A Assembleia Legislativa promoveu uma audiência pública para debater questões relacionadas à política de assistência social em Santa Catarina. O encontro teve como pauta a realização do concurso público para o setor, a destinação de 1% do orçamento estadual ao financiamento de políticas públicas da área e a efetivação da lei que criou o Fundo Estadual de Assistência Social. A deputada Luciane Carminati, autora do pedido para a realização da audiência, destacou durante a abertura dos trabalhos a importância do aumento da equipe técnica na assistência social do Estado, tendo como foco a regionalização dos atendimentos. E para que estes serviços avancem, é imprescindível a realização de concurso público para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que abarca muitas políticas, assistência, direitos humanos, habitação, segurança alimentar e nutricional. Dentre outras e tão importantes políticas públicas, também temos 10 conselhos de proteção de direitos que estão vinculados a esta secretaria. Uma secretaria com esta dimensão não pode ser administrada sem servidores e servidoras efetivos e em quantidade suficiente para ofertar ao Estado um serviço de qualidade integral. Representando a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a servidora Luciane Natalícia dos Passos antecipou quais são as próximas ações da pasta. Conversando com o secretário Claudinei, nós colocamos também essa demanda, como eu disse inicialmente, e ele autorizou que a gente pudesse fazer um processo seletivo, que a SDS fizesse um processo seletivo, está no RH essa demanda, para que nessa oportunidade, nesse momento agora, nessa conjuntura, já que nós não podemos fazer concurso público, que a gente minimamente aumente o corpo técnico da Dias e de toda a secretaria. E o secretário autorizou, então, a realização desse processo seletivo. Obviamente, a gente vai ter que ver a legalidade, né, Álvaro, de toda essa questão, mas o processo já está em andamento. Vânia Maria Machado, coordenadora executiva estadual do Fórum de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, apontou quais são os problemas encontrados por quem trabalha na área. Como estão os nossos trabalhadores do SUAS e as trabalhadoras? Estamos vivendo um difícil contexto, né, de intensificação de retirada de direitos e conquistas, com priorização da implantação de políticas de cunho ultraliberal, o desmonte do Estado, a disputa de recursos públicos e processos de privatização. As reformas trabalhista e previdenciária e a Emenda Constitucional 95 trouxeram impactos para o dia a dia dos trabalhadores e a pandemia ainda intensificou mais. Além de uma completa sensação de desrespeito, né, e falta de valorização à vida humana, em detrimento dos interesses do capital. Solange Bueno, coordenadora-geral dos usuários do SUAS do Estado, reiterou a importância da garantia de permanência dos direitos conquistados. É crucial dizer que, aos poucos, a sociedade tem nos reconhecido e tentado nos devolver para nós aquilo que nos é necessário. E, para isso, é fundamental que exista recurso público, que o financiamento seja garantido, que seja colocado dentro do fundo de assistência social, o que é necessário para a execução da política pública. A presidente do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social, Maria Cláudia Goulart, criticou o formato das reuniões da Comissão Intergestores Bipartite, que tem como função articular e fazer a interlocução dos gestores municipais e estaduais sobre a política de assistência social. E a realidade é que, em todas as reuniões da CIVI, as pautas vêm sendo transferidas de uma reunião para outra. As plenárias têm sido uma repetição de pautas desde o seu início, pouco produtiva no sentido de deliberar e discutir, e o respeito ao espaço construído via atendimento interno e a própria resolução do Estado, que define o fluxo, o grama que deve conter a CIVI, mas tem sido mais um momento de informe e repasse de informações. A transparência também foi um tema abordado. A Auditora Fiscal de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado, Vanessa dos Santos, questionou o modo como os recursos da assistência social são aplicados. Existem valores significativos parados nas contas da Secretaria que não estão sendo destinadas às demandas sociais. Então, me parece que não é só uma questão de ausência de recursos, não é só uma questão orçamentária, mas principalmente de gestão e de como esses recursos estão sendo alocados para essas demandas sociais tão importantes. Ao fim do encontro, a deputada Luciane Carminati definiu como encaminhamento os temas abordados durante a audiência pelos convidados, que serão enviados para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Minha proposta é que a gente dê um prazo de 30 dias, um teto de 30 dias, para que esta reunião aconteça com esta representação aqui e o secretário de Estado do Desenvolvimento Social e que, a partir desta reunião presencial, nós possamos ter respostas concretas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.